Muito boa tarde, Sra. Presidente de Exercício, Sras. e Srs. Vereadores, Srs. e Srs. Deputados. Gostaríamos de fazer referência a alguns documentos que são hoje aqui apresentados. Em primeiro lugar, o voto do Bloco de Esquerda relativamente às lutas pelo clima. Nós também saudamos aqueles que se mobilizam nesta luta e aqueles que promovem ações para chamar a atenção do poder político relativamente à insuficiência das ações que estamos a tomar. E se é verdade que as manifestações que têm ocorrido geram algum desconforto a alguns partidos, a verdade é que elas surgem precisamente de um sentimento cada vez maior de que não estamos a fazer o suficiente, de que não estamos a prestar a devida atenção ao tema e não estamos a tomar as medidas suficientes para evitar a catástrofe ecológica. E, portanto, é normal que os jovens que sentem que o seu futuro está em risco tentem cada vez mais chamar de formas diferentes à atenção do poder político. Porque quando os jovens começaram a promover as greves climáticas, dissemos que giros a faltar às aulas como se fossem crescidos. E achámos todos que era muito bonito. Mas depois quando nos dizem que temos que tomar ações concretas, temos que tomar ações radicais, sim, radicais no sentido de ir à raiz do problema, aí a resposta do poder político foi não, mas agora temos que nos ocupar do déficit, temos que nos ocupar da dívida, temos que nos ocupar de um qualquer outro problema, de um qualquer outro problema da conjuntura. E, portanto, estas mobilizações surgem precisamente deste sentimento de falta de resposta e de não estar a ouvir. E não vale a pena também infantilizarmos constantemente os jovens, dizendo que estas manifestações ocorrem simplesmente porque estão a ser instrumentalizadas pelos partidos. Silencio na sala, por favor. Os partidos também participaram e legitimamente também participam nas mobilizações que podem ocorrer e fazem-no às claras, para que todos saibam quais é que são aqueles que se associam e que participam e aqueles que não o fazem. E, portanto, nessa matéria não há qualquer dúvida, os jovens também não se deixam manipular. Os jovens sabem bem quem está do lado das causas que os preocupam e quem não está. Obrigado. Olá, Luiz. E aí E aí E aí